Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web. BBB 18 Caixa, dá um chega pra lá em Patrícia. Famosos na web. Informação em tempo real é aqui. Durante a madrugada do dia 4 de março, Patrícia e Caixa passaram um bom tempo conversando no Bangalô do Líder. A sister chegou a enumerar as coisas que gosta do brother e explicou por que diz eu te amo para ele. Em meio a várias conversas, a ela decide jogá-lo contra a parede. Patrícia perguntou ao sírio por que ele mudou de ideia e decidiu ficar próximo a ela. A Líder supostamente concorda com ele, mas após um tempo passa a sufocá-lo com beijos e garçom pede. Chega, pelo amor de Deus. E Patrícia brava. Eu gosto sim. Quando beijo você a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ele ri e volta a pedir. Chega, pelo amor de Deus. Famosos na web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta.